Cicobi, Credipatos e Unipam apresentam Amor em Dobro, campanha promocional da CDL Patos de Minas para o Dia dos Namorados. Compre nos associados participantes, preencha seu cupom e cruze os dedos. Concorra a duas TVs 32 polegadas, dois smartphones, dois vale-compras de 300 reais cada e dois kits Provanza. Nesse Dia dos Namorados, seu presente vale por dois. Você ganha dois prêmios, um pra você e outro pra presentear quem você ama. Amor em Dobro. Amor em Dobro.